Você treina pesado, faz tudo certinho na academia, realiza a dieta regrada e come alguns alimentos. Só que você fica descontente com o seu resultado. Então vê que não está progredindo e não sabe o porquê isso está acontecendo. Ver que não tem resultado diante de uma situação como essa pode ser devido aos alimentos que você utiliza em sua dieta. Então fique até o final do vídeo porque eu vou te revelar o segredo obscuro por trás de 10 alimentos que, se você encaixar em sua dieta, simplesmente vai jogar todo o seu esforço alimentar no lixo, além do seu treino, é claro. Sabemos que dá pra emagrecer perdendo gordura comendo vários alimentos, mas eu particularmente evitaria estes 10 alimentos, ou conjunto de alimentos que vou falar a seguir. Número 10. Frituras em geral. Definitivamente você faz uma dieta regrada todos os dias da semana. Treina como um louco e faz tudo no horário correto. De repente, você passa de frente com uma loja de salgadinhos de festas e sente aquele cheiro maravilhoso de bolinha de queijo saindo do óleo. Você se segura e querendo evitar a situação, vai embora. Chegando em casa, sua mulher te conta que tem um aniversário de criança pra comparecer. Puts, lascou você pensa. Lá terão doces, salgados e tudo que pode acabar com sua dieta. Você decide firmemente que não vai comer salgados, mas chega na hora e não aguenta e se deslanche em comer diversas bolinhas de queijo, coxinhas, quibes e outros salgados. Automaticamente, ao realizar isso, você acaba com a sua dieta, porque a fritura, unida ao carboidrato de baixa qualidade, além da gordura do óleo, que é ruim pro organismo, não é de forma alguma nutritiva pro seu corpo. Além de que, quem consome muitas frituras e açúcares industrializados são mais propensos a desenvolverem doenças. Entre elas estão problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, infertilidade, carência nutricional, entre tantos outros. Fora que esses alimentos fritos são extremamente calóricos. Pra você ter uma noção, uma batata frita do McDonald's pode ter 500 a 600 calorias. E pouca coisa, viu? Não enche muito. Além de que, elas são feitas por um processo extremamente perigoso de fritura por imersão. E já foi provado que fritar dessa forma alguns carboidratos podem gerar alguns químicos cancerígenos, o que inclusive está associado à obesidade abdominal. Então comer esse tipo de coisa aumenta a concentração de gordura na sua barriga. Logo, qualquer coisa frita não será legal pra você. Número 9. Refrigerante Claro, você poderia até imaginar que essa bebida estaria na lista. Com sua enorme concentração de gordura, o refrigerante é uma bebida que deve ser evitada ao consumo. O refrigerante é extremamente calórico. Uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, tem 150 calorias. Não parece muito, né? Mas se você compra uma Coca 2 litros e vai tomando de forma ligeira, isso não te enche. Fora que tem 800 calorias. Muitas vezes você mata 1 litro por dia. Então é 400 calorias a mais em sua dieta. E essas bebidas são extremamente vazias e estão relacionadas à obesidade. E o Brasil está chegando no nível dos Estados Unidos no sobrepeso, tendo a margem de 60% da população acima do peso. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum ver pessoas andando com copos de 1 litro de refrigerante, tomando a bebida como se não fizesse mal à saúde. Eles pensam, hum, bebida docinha não faz mal à saúde. Pelo contrário, engorda e engorda muito. O refrigerante contém substâncias que estragam a saúde e enfraquecem os órgãos do nosso corpo. Além disso, o refrigerante não tem qualquer valor nutricional. E ainda contém elevadas quantidades de sal, que favorecem a retenção de líquidos, levam ao aumento de peso, barriga estufada e pernas inchadas. A maior parte dos refrigerantes é feito a partir de ácido fosfórico, xarope de milho e potássio, que são substâncias que podem levar a vários problemas de saúde. Tomar muito refrigerante pode causar diabetes, aumento de peso, enfraquecimento dos ossos e dentes, pedra nos rins e o aumento da pressão arterial. Então, elimine rapidamente o refrigerante da sua dieta. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para a hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 8. Balas e doces. Quando eu digo balas, são aquelas bem docinhas com alta concentração de açúcar, do tipo cristalizado, com gosto de alguma coisa. Se você tem uma baleira na mesa de estar do seu escritório e costuma consumir muito dessas balas, saiba que cada uma contém cerca de 40 calorias. E você vai comendo, comendo e comendo e quando for ver, comeu 400 calorias no dia de bobeira, se alimentando de uma comida que não vai te saciar nada. Então isso é extremamente prejudicial. Tem muitos químicos envolvidos e você poderia estar consumindo outra coisa e não essas balas. Se você tiver muita vontade de comer uma bala, compre e consuma um trident, por exemplo, que é praticamente zero calorias, porque já vai matar a sua vontade. Número 7. Milkshakes. Sim, eu sei que é gostoso. Um golinho ou outro aqui e ali, tudo bem. Mas pegar um milkshake gigante e sair andando pelo shopping não vai fazer nada bem à sua saúde. O milkshake de 700 ml tem, em média, 850 calorias e, claro, recheado de carboidratos e gordura de péssima qualidade, além de quase nada de proteína. 22 gramas de gordura, 157 gramas de carboidrato e 15 gramas de proteína. Meu amigo e amiga, 157 gramas de carboidrato é praticamente metade do seu consumo diário desse macronutriente. Tudo isso num drink, que não vai saciar sua fome e já já você estará comendo de novo. E aí, dá-lhe diabetes, meu amigo. Se você já é obeso e tem pretensão a diabetes, pode ter certeza que tomando milkshake demais é passível de se obter esse problema. Quer consumir sorvete? Pega uma casquinha. Um sorvete pequeno. Uma casquinha do McDonald's tem 177 calorias. Então, já é uma redução gigantesca de quantas calorias iria consumir e, além disso, já vai saciar a sua vontade de comer um doce. Sim, são 33 gramas de carboidratos, 3 gramas de proteína e 4 gramas de gordura, além de quase nada de fibra. Mas, pelo menos, é bem menos, pior do que um milkshake gigantesco que pode destruir a sua dieta e jogar todo o seu esforço no lixo. Você não precisa deixar de comer o que gosta, mas faça substituições que danificam menos o seu organismo e a sua saúde. Número 6. Álcool. Se você deseja realmente ter resultados, perder gordura, ganhar músculo e manter o organismo limpo e saudável, evite o quanto puder tomar álcool. Porque, além das bebidas alcoólicas terem calorias, elas fazem algo muito interessante. Elas tiram o nosso limite e, aí, comemos todos os alimentos dessa lista de forma desastrosa. Você vai comendo e pensa que não vai dar nada. Quando for ver, comeu a geladeira inteira e mais um pouco. Além disso, quando você está bêbado, o corpo perde a capacidade de queimar gordura. Então, toda gordura que ingere será absorvida e vai virar um montante gigantesco. Tudo que for ingerido quando estamos com álcool no corpo vira gordura e muda somente quando sai do corpo. Quer beber bebida alcoólica, minimizando os riscos? Toma um pouco de vodka ou gin, que tem poucas calorias, junto de alguma bebida diet. Evite comidas gordurosas quando está bebendo. Agora, uma ou duas cervejas, quando você for no churrasco, não fará grandes diferenças. Também, não há com o que se preocupar em relação a isso. Serão 150 calorias cada uma. Então, dá pra encaixar. Número 5. Suco de fruta e detox. Quando estou falando de sucos, são todos os tipos de sucos. Sucos, aqueles naturais de frutas açucaradas, evite-o. Por quê? Porque eles não enchem nada, possuem muitas calorias. E quando toma suco de fruta, se perde todos os benefícios de se consumir a fruta. E ficará só com as calorias e pouca parte das vitaminas necessárias. Por exemplo, já ouviu dizer que a vitamina C evapora depois de ser extraído do suco de laranja? É verdade. A vitamina C é uma substância bastante instável, que ao entrar em contato com oxigênio, começam algumas transformações químicas. Eu sei que tomar suco de fruta é bem mais saudável que tomar refrigerante. Mas, mais saudável ainda é comer a fruta. Assim, você obtém todos os benefícios com fibras e fitoquímicos, além de poucas calorias. Diferente do suco de laranja, que são 10 unidades e ocorre o excesso de calorias. Número 4. Miojo. Eu sei que esse, muitas pessoas fazem por ser prático e barato. Além de ser o primeiro alimento de muitos iniciantes na arte de cozinhar. Entretanto, o miojo é o macarrão frito. É pré-pronto e fica, teoricamente, do jeito que é para se comer. Porque ele não é só carboidrato. Como ele é frito, é um carboidrato que absorveu muita gordura e foi desidratado. Para ficar no jeito de cozinhar quando chega na casa dos consumidores, é claro. Toda essa combinação não faz nada bem à saúde. Então, o miojo nada mais é do que uma fritura em forma de macarrão. Faça, então, um macarrão normal, que é bem melhor que o miojo. O miojo leva apenas alguns minutos a mais e você pode prepará-lo de forma que fique altamente nutritiva a sua refeição, batendo todos os macronutrientes necessários para hipertrofia e construção muscular. Fazer um macarrão normal ao invés de um miojo minimiza a ingestão de gordura trans e sódio, que é altamente prejudicial ao corpo se consumida demasiadamente em grandes quantidades, como é a concentração no miojo. Além disso, o sódio pode atrapalhar se você já tem problemas de pressão e também aumenta sua retenção de líquido. Número 3. Achocolatado. Nescau e toddy, e esse tipo de coisa, evite ao máximo. Vamos analisar a tabela nutricional deles. A cada 20 gramas, que são duas colheres de sopa, tem 74 calorias e mais 160 ml de leite, totalizando 174 calorias. Achocolatado é basicamente açúcar e cacau, mas muito mais açúcar do que cacau, então evite, ainda mais com leite integral, se torna um hipercalórico de baixa qualidade. Se você tira isso da sua vida, se torna muito mais fácil emagrecer. Número 2. Cereal matinal. Esse que muitas vezes é amigo do Nescau e muita gente toma junto. O cereal matinal é extremamente denso em calorias, ainda mais quando se toma com leite integral, que também é denso em calorias. Eu sei que é gostoso tomar essa combinação de leite com cereal, mas ela é composta de muito carboidrato e não é tão nutritiva para o corpo quanto parece. Claro, carboidratos e gorduras são importantes, mas precisam também de proteína para ser uma refeição balanceada. Em 30 gramas de cereal, tem em média 150 calorias. Se você medir essa quantidade de cereal, verá que não é praticamente nada. Imagina só então consumir uma tigela cheia de cereal. Quantas calorias não vão para dentro? O cereal é extremamente calórico. Se você quer perder peso, então considere eliminada a dieta. Você pode pensar em comer granola, mas a tabela nutricional dela dá praticamente a mesma coisa do cereal. Então prefira um café da manhã mais saudável, com ovos, pão integral e manteiga de qualidade, para ter uma refeição balanceada de macronutrientes poderosos com carboidratos, gorduras e proteínas. Número 1. Carnes e alimentos processados. Salsichas, nuggets, tudo que seja carne processada e que com certeza faz mal à saúde. Não são carnes normais que você mata, corta e come. Elas são os restos dos animais misturados com sódio. Mexe tudo, vira uma pasta rosa, é moldado do jeito que é. Frita, cozinha e enfim, você entende o que eu estou dizendo? Se você não sabia, estou te falando agora. A salsicha e nuggets são o resto do resto dos animais, onde é moído tudo e moldam a salsicha, por exemplo. A qualidade da proteína que tem esses alimentos não é muito boa. Tem gordura, às vezes tem até carboidrato dentro, porque eles colocam para fazer volume. Então imagine um alimento que era para ser pura proteína animal e tem carboidrato dentro dele. Imagina o que eles devem colocar ali. Então veja, esse tipo de alimento já foi associado ao câncer, além de ser de péssima qualidade nutricional. Se for comer um peito de peru, beleza. Se for comer um presunto, bom, baixe o teor de gordura, beleza. Mas verifique a tabela nutricional da mortadela, salsicha e nuggets para você ver. É furada, faz muito mal à saúde. Veja você mesmo e analise. Verá que não vale a pena comer alimentos processados. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo sobre hipertrofia e construção muscular. Agora fique com o vídeo recomendado feito especialmente para você ficar ainda mais especialista em hipertrofia. Clica no card, te vejo no próximo. Até já!